No copo de Guaravita Ai gente, ela ficou suave Entendeu? Não, não vou pro hospital, meu trota Porque infelizmente A sua mulher, ela teve um problema no dente Ela teve que... Aí você falou, pô, talvez não vai dar Aí eu falei, não, beleza, vamos pra casa Na hora que eu cheguei em casa Tirei a camisa Deitei Eu também, mano A Odina falou, vamos gravar? Desgraça, né? Maravilhoso, dá bem que você veio A gente tem uma história já A gente tem uma história de ler Quando a gente tava lá no estúdio do Flow Productions Você foi lá E a gente gravou de manhã Num sábado E aí o Flow foi lá e deletou O Flow, puta que pariu, velho Mano O Flow Como que é? Até esqueci Juninho Rodolfo Juninho Rodolfo Vão todos tomar no cu Tudo ladrão de vod É corno mesmo É tudo puta O outro maconheiro O cara do... O Vitão lá Que na época trabalhava com nós É um desgraçado também O Vitão é que roubou a mulher do Anderson Nunes? Também Esse é o... Foi esse? Anderson Nunes Anderson Nunes É não é o Anderson Nunes? É o Anderson, caralho O Nunes? É o Anderson Nunes E aí galera A gente já tinha gravado um episódio com ele Infelizmente deu um B.O. lá E sumiu Mas agora... É mano Então Ainda gravou aquela mula Pior que ficou bom pra caralho Aquela porra Que não ficou assim É Ficou desse jeito assim Mas ficou muito da hora Tinha umas histórias que eu nunca tinha contado Você falou uma história Rui foda, mano Qual que era? Eu ia te perguntar isso Tinha do demônio? Tinha da Flecha? Tinha de quando você trabalhava no... Da Flecha foi primeiro com nós Depois foi no Flow, velho Tá ligado? Na hora que eu vi no Flow O Flow deletou! Deletou mesmo Falei, nossa Na Flecha nós ficamos falando pra caralho Com a Flecha E o Flow ficou com fama Que você revelou Mano, você... Ele falou de uma história Que ele trabalhava numa empresa Tipo logística Isso, na usina Eu trabalhava na parte de logística Caralho E aí